Olá, boa tarde. Como é que você está? Boa semana, bom comecinho de semana para você que nos acompanha nesta hora de almoço, nesta hora de informação aqui na telinha da TV Novo Tempo. Hoje é segunda-feira, dia 5 de agosto, NTSUL começando neste dia especial para Cachoeira do Sul. Hoje a cidade completa 204 anos de criação e claro que a nossa equipe preparou uma reportagem sobre a história da terrinha e a afetividade de quem nasceu aqui e foi morar longe. Cachoeira é a terra da simplicidade, do canto dos pássaros pela manhã, calorosa, afetuosa, é simples, é completa. E mais uma vez, a gente mostra a precariedade de algumas ruas de Cachoeira. Moradores da Zona Norte estão preocupados e temem que uma cratera cause mais acidentes na rua Dionísio Marques. Tá, ontem até um motoqueiro aqui se perdeu e quase se foi aí para dentro. Daí depois dá um problema aí, quem é que vai pagar? Os tragos dos carros e coisas? Ninguém. Defesa Civil de Cachoeira entrega amanhã kits de alimentação, higiene e limpeza, cobertas e colchões para 1068 famílias. Nós vamos trazer todas as informações sobre a forma de distribuição e documentação necessária. No quadro Dora Aqui e Dora Ali, o fisioterapeuta fala da importância do exercício físico na terceira idade. A dica de hoje é movimentem-se, imponham demanda para o seu corpo, né? Pratique atividades que exijam um pouquinho de força, porque a gente vai estar nos treinando e nos capacitando para essa condição de perda de massa muscular. E na entrevista do dia, o Bernardo Miller conversa com a promotora de justiça, Ivana Batalim, sobre o plano de segurança para vítimas de violência doméstica, lançado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul. E você de casa, quer fazer o NTSU com a gente? Espaço aberto para a tua participação. Conte a tua notícia por meio do nosso WhatsApp 519-9769-7129. E eu aproveito para destacar aqui o seguinte, hoje Cachoeira do Sul está celebrando 204 anos, então aproveite. Qual é o seu sentimento sobre esses 204 anos da cidade? Você que mora aqui toda a vida, qual é o seu sentimento sobre a cidade? Você que saiu por algum motivo, conte para a gente também qual é a sensação que você tem, a percepção sobre Cachoeira, faça a sua homenagem. E para aqueles, assim como eu, que chegaram mais recentemente, como você tem percebido Cachoeira do Sul? Como tem sido Cachoeira para você? Manda aí no WhatsApp que está na telinha, nas lives do Face e do YouTube também dá para participar. O NTSU desta segunda-feira está no ar. Hoje, dia 5 de agosto, é uma data especial para a cidade de Cachoeira do Sul e, é claro, para todos os cachoeirenses. Sejam eles nativos da cidade ou que se tornaram cachoeirenses de coração, como, por exemplo, esse apresentador, a cidade completa hoje 204 anos de criação. E nesses 10 anos que eu moro aqui, uma das coisas que eu tenho percebido é justamente o bairrismo, a extrema e incondicional afetividade que as pessoas têm com essa terra. E é sobre isso a homenagem do NTSU a essa cidade e a todos os cachoeirenses. 5 de agosto de 2024, data em que Cachoeira do Sul, o quinto município criado no Rio Grande do Sul, completa 204 anos. Hoje vivem aqui cerca de 82 mil pessoas que, nativas ou de longe, dia a dia, fazem e constroem a história da cidade. Uma história que se faz e tem raízes que antecedem ao ano de 1820. O rio Jacuí, que abrigou em suas margens os primeiros povoadores, viu surgir aos seus pés a povoação que foi de capela à freguesia, de freguesia à vila e de vila à cidade. Nas ruazinhas de traçado português, a sua gente, composta de diversas etnias, se ocupava da vida, que iniciou Pacata e seguiu o curso, construindo uma grande história. Cachoeira do Sul foi o quinto município criado no Rio Grande do Sul e o primeiro a se emancipar. Em 5 de agosto de 1820, obteve a autonomia político-administrativa, conquistada muito pela sua localização geográfica e pelo próspero comércio com as povoações vizinhas. Conversar com pessoas nas ruas sobre a cidade é, primeiramente, ouvi-las lamentar pelo que não está bom, poderia ser melhor, pelo que não temos e por aí vai. Só que ao serem provocadas sobre o que sentem e a relação que têm para com essa terra, os argumentos e até a expressão facial mudam rapidinho. Eu já tive a oportunidade de sair, convites para sair, mas estou apegado aqui. Ah, eu acho que é uma relação muito boa, porque eu nunca saí daqui, né? Eu fiquei aqui. Eu acho que é uma cidade ainda calma de se viver, né? Que tem muita coisa para ser feita, mas que ainda é uma boa cidade para se morar. Eu gosto, sim. Acho que podia melhorar algumas coisas, mas eu gosto. Gosto da minha cidade e não sairia daqui. Ai, eu amo Cachoeira do Sul. Eu, às vezes, tenho vontade de ir para outros lugares e vou, tá? Mas aí, quando eu penso mais seriamente nisso, eu tenho minhas raízes todas aqui. Eu nasci aqui, meus pais também, as minhas duas filhas, as netas, estão tudo aqui. Eu não consigo imaginar fora daqui. Para saudar os 204 anos de Cachoeira do Sul, desta vez, nem vamos falar sobre o Chateaudot, a maior referência turística local. Sobre a vocação agrícola que projetou o município como capital nacional do arroz. Como o destaque na produção de soja, de noz pecan, de olivas, entre tantas outras coisas que colocam Cachoeira do Sul como referência. Para saudar os 204 anos de Cachoeira do Sul, desta vez, vamos falar sobre a afetividade dos nativos da terra, que mesmo distantes, se mantêm conectados com Cachoeira do Sul. Sobre aquelas pessoas que entendem e sabem que Cachoeira do Sul pode não ser perfeita, pode passar por dificuldades, mas mesmo assim, mesmo distantes, se mantêm conectados com familiares, com as memórias locais e, principalmente, continuam mantendo o Cachoeira do Sul como sua cidade do coração. Uma das máximas locais é que, em qualquer lugar do mundo, sem muito esforço, sempre se encontra um cachoeirense. E se houver dúvida quanto à sua origem, para comprovar, basta pedir que ele fale sobre a cidade. Muriel Machado Lopes está há 12 anos longe de Cachoeira do Sul. Atua como advogada em São Paulo, mas nunca rompeu laços com a cidade. Nem poderia. Ela se tornou referência no Rio Grande do Sul como a prenda que sempre carregou a bandeira da cultura gaúcha e do tradicionalismo, além dos limites locais. Vejam ela se declarando para a terrinha. Falar de Cachoeira do Sul, para mim, é sempre falar de casa, é falar do meu espírito mais terrunho, do meu sentimento mais nativista, é falar de amor, porque a minha família, meus amigos de uma vida inteira, é a cidade que eu ainda represento enquanto artista amadora, né? Da parte da declamação, que ainda carrego comigo, né? É falar dos melhores tempos da minha vida como prenda, como prenda do Estado, representando Cachoeira. É falar de tudo que é bom e necessário para mim. A cidade representa tudo isso, representa amor, representa carinho. Eu adoro a paisagem da cidade e me remete sempre a casa, a conchego. Então, parabéns Cachoeira do Sul, eu te guardo sempre no meu coração. Há 25 anos, o Márcio mora nos Estados Unidos. Lá, ele consolidou a carreira profissional, atuando como designer de interiores, atualmente em Las Vegas. Mesmo assim, os laços com Cachoeira do Sul, onde nasceu, cresceu e tem familiares, continuam fortes. E apesar do tempo, e mesmo distante, ele exalta o sentimento de ser cachoeirense. Apesar de muitos anos que eu já não moro mais no Brasil ou em Cachoeira do Sul, sempre tem as lembranças, sempre tem a família, os amigos, e todas as coisas especiais que aconteceram aí, que sempre vão ficar na minha memória e que sempre serão atribuídas àquela alma cachoeirense e o amor que a gente tem por essa cidade. Parabéns Cachoeira, um abração a todos. Para a Bárbara, os quase 8 mil quilômetros entre Cachoeira do Sul e Portugal não representam barreira para que ela mantenha os vínculos familiares e afetivos com a cidade natal. Atendimento a brasileiros pelo mundo. Esta frase do perfil do Instagram define a falta de limites geográficos que ela adotou para atuar como psicóloga e mesmo distante, morando em Matosinhos, Distrito do Porto e em Portugal, se manter ligada aos clientes da terra natal. Mais do que isso, para ela, falar de Cachoeira do Sul é mais do que simplesmente se referir a uma cidade. A gente, eu e meu companheiro, nós estamos fisicamente muito longe de Cachoeira, mas em relação a outras dimensões, estamos muito perto. É como se Cachoeira estivesse aqui com a gente e a gente ainda em Cachoeira. É a terra em que eu nasci, conheci o amor, família, amigos, conheci o meu parceiro. Terra em que eu me desenvolvi. Cachoeira é a terra da simplicidade, do canto dos pássaros pela manhã, de caminhadas de um ponto ao outro, entre o Hotel União, o HCD. E essa é a essência da Cachoeira que eu conheço e carrega. É calorosa, afetuosa, é simples, é completa. Muito bom, Cachoeira do Sul, 204 anos. Meu abraço, meu carinho a todos os cachoeirenses, aqueles que residem aqui, aqueles que por uma razão ou outra precisaram deixar a cidade, especialmente por questões de trabalho, é o que a gente mais ouve. A Cachoeira tem as suas dificuldades em relação ao trabalho. Então tem muita gente que acaba saindo daqui, o município também perde alguns talentos, mas também vem se desenvolvendo nesse sentido, com o fortalecimento de uma rede de universidades, sejam universidades públicas, na esfera privada também, e que cada um de nós possa fazer a sua parte para ter uma cidade melhor, uma cidade que possa retomar o seu crescimento, que vem passando por tantos baques nos últimos anos, infelizmente. Seja a gente fazendo a nossa parte aqui por meio do jornalismo, você por meio da sua profissão, que a gente possa buscar construir uma cidade melhor, uma cidade que a gente siga sentindo orgulho de viver aqui. Como a Lena mencionou também, é uma cidade que é muito acolhedora. Eu estou há 10 anos aqui em Cachoeira do Sul, não tenho reclamações. Cidade maravilhosa, cidade de paz, de calmaria, né? Bom viver aqui. E você, qual é o seu sentimento sobre Cachoeira do Sul? Qual o seu recado para Cachoeira do Sul nesses 204 anos? Manda mensagem para a gente no WhatsApp, 519-9769-7129. E se você quiser, contribua aí também destacando o que você entende que Cachoeira precisa evoluir, quais são os próximos passos do município, no sentido que você entende que seja adequado. Vá mandando aí a sua participação, pode ser nas redes sociais também, no Face e no YouTube. Daqui a pouquinho a gente põe no ar. E a 24ª edição da FENARROZ começa amanhã, aqui em Cachoeira do Sul. O Parque de Exposições Ivan Tavares está tomando forma e os espaços estão sendo finalizados. Conforme a organização do evento, essa edição vai ser marcada como a Feira da Reconstrução do Agronegócio. O parque abre às 10 horas da manhã desta terça e o evento acontece até domingo. Ao longo da semana, aqui no NTSUL, a gente vai acompanhar a movimentação de mais uma edição da FENARROZ. Os profundos e extensos buracos em algumas vias centrais de Cachoeira do Sul chamam a atenção de quem circula pela cidade. Aqui no NTSUL, mensagens relatando esse problema chegam todos os dias. Na rua Dionísio Marques, zona norte de Cachoeira do Sul, um grande buraco está aberto há três meses. Um carro já caiu e a erosão subterrânea aumenta em direção às casas. Esse vídeo foi gravado pelos moradores que presenciaram esse acidente. Nem mesmo a sinalização foi suficiente para alertar o motorista sobre o buraco. O vídeo encaminhado para a produção fez a nossa equipe ver de perto a situação da rua Dionísio Marques em Cachoeira do Sul. Quem mora ali perto destaca que o buraco se formou há cerca de três meses. A cada semana que passa, a extensão só aumenta em direção às moradias mais próximas. E o pior, esse crescimento acontece de forma subterrânea. Esse buraco aqui na rua Dionísio Marques tem tranquilamente três metros. É possível escutar o barulho da água nesse encanamento que acabou rachando por conta desse deslizamento aqui na Dionísio Marques. A rua também está mais estreita. Inclusive a calçada foi danificada por conta dos veículos que passam aqui no local. E cada vez vai aumentando mais. E a gente se preocupa, né? Porque aqui, bem no costado do poste, aqui já houve, afundou tudo isso para baixo, mais ou menos os dois metros. E aí a prefeitura, em outros tempos, ela arrumou, né? Até deixou tudo bem arrumadinho, ó. Aí agora, como os carros só estão passando aqui, já está afundando de novo. Agora só vai caindo, né? Porque aí a chuva vai caindo os paralepipos para dentro e o buraco vai aumentando. E as águas também correndo por baixo, como está ali, ó, está bloqueando. Tem dois canos quebrados ali. E aí a corçã diz que um pouco é dela, outro pouco vem e diz que é da prefeitura. Ou fica jogando para o outro. Aham, e a vizinha ali também está apavorada. Aqui no lado dela, os carros estão passando, tudo por cima. Está lá a calçada. E a nossa cidade está abandonada. Não tem, é só o nome da prefeitura e nada aparece aqui. Nenhum. Agora diz que vem uma firma aí, veram ontem aqui uns botaram essa fita amarela aqui. Tá, ontem até um motoqueiro aqui se perdeu e quase se foi aí para dentro. Daí depois dá um problema aí. Quem é que vai pagar? O estrago dos carros e coisas? Ninguém. Aí está destruindo tudo, ó. Não tem nada. E não é um simples buraco, é um buraco com três metros de fundura, que é um risco de um acidente grave. E lá também já está abaixando, ó, também? Tá, tá tudo. Não vem ninguém aqui. Aqui já filmaram tudo aí. Onde a corçã esteve aqui, dê uma olhada, foi a corçã que botou esse amarelo aqui. Um vai passando para o outro, para o outro e ninguém. E ninguém resolve? Ninguém resolve. E os IPTU de todo, aqui eu acho que está com a nossa quadra, aqui está tudo de ir. Pode bater lá na prefeitura e ver, está tudo em dia. E eles não fazem nada? Nada. A prefeitura alega que o profundo buraco se formou por um problema na galeria de água e que a recuperação da rua será feita pela defesa civil. Esse problema é uma galeria que houve a queda. Isso entrou junto nas ruas que vão ser construídas pela defesa civil. Então, o projeto já está tramitando pela defesa civil. Bom, vamos acompanhar para ter uma solução. Os moradores, como relataram aí, têm os seus IPTUs pagos, tudo em dia. E aí um buracão desse na frente de casa, no meio da rua. Risco para quem trafega por ali, de carro, de moto, de bicicleta. Outros pontos da rua também que já estão baixando, como a gente viu. Então, caso que precisa de solução urgentemente. Gente, estão chegando as eleições. Encerradas as convenções partidárias, Cachoeira do Sul terá sete candidatos disputando a prefeitura municipal no pleito de outubro próximo. As últimas definições aconteceram neste final de semana com as convenções partidárias do Progressistas, que confirmou o nome do coronel Francisco Vargas para prefeito e de Joacir Casper para vice. A chapa pura terá 12 nomes concorrendo a vereador. Já o PDT homologou o advogado Mauro Falcão como cabeça de chapa e terá como vice a professora Vilma Rodrigues. Quinze nomes disputarão uma vaga no legislativo pela sigla. O PT anunciou como vice de Vinícius Corneli, o militar da reserva do Corpo de Bombeiros, Júlio Correia da Luz. Na lista para a Câmara, 12 candidatos. No PSDB, Leandro Balardim e Dulce Lopes concorrem a prefeito e vice, respectivamente. Os tucanos terão 16 candidatos a vereador. No MDB, coligado com PSDB, outros 16 nomes disputam uma cadeira na Câmara. Podemos vem com 10 nomes para o Parlamento. O partido está junto do PSDB na disputa majoritária. União Brasil e Republicanos terão Hilton de Francesc como candidato a prefeito e Carlos Simonetti como vice. Para a vereador, a coligação terá 32 nomes na disputa. O partido novo não disputará a vaga na majoritária, mas terá nove nomes disputando uma vaga na Câmara. O PL concorre com Ronaldo Trojan e Ed Nelson para a prefeitura, como prefeito e vice. Disputando cadeiras no Parlamento, 16 nomes. Paulo Schwab e Chiquinho da Estofaria são os nomes do PRD. Schwab encabeça a chapa que terá quatro candidatos a vereador. Vamos falar um pouquinho sobre saúde aqui no telejornal NT Sul? Cuidar e movimentar o corpo em qualquer idade. Treinar é uma forma da gente se manter melhor capacitado para a nossa demanda do dia a dia. Mas como? De que forma? Com a palavra o nosso comentarista William Rosa. Salve, salve, galera! Estamos aqui então para mais um quadro do Araqui e do Arali. E hoje vamos aproveitar o clima de Olimpíadas, né? Para mais uma vez falarmos sobre a importância do exercício físico. Bom, como todos já perceberam, nesse um ano e meio aí que a gente vem trocando uma ideia, vem conversando, eu sou um defensor, assim, assíduo do exercício físico. E toda vez que eu posso estar entregando alguma informação de qualidade acerca do exercício físico, eu faço questão de trazer aqui para vocês. Hoje não é diferente, tá? Por quê? Como todos já sabem, né? O exercício físico é importante em todas as idades, mas dessa vez eu vim falar sobre os benefícios dele no público idoso em especial, lá na terceira idade, tá? Então, gente, como já foi dito por mim, o exercício físico é benéfico em todas as idades. Por quê? Porque ele pode nos ajudar no ganho de força, na diminuição da gordura corporal, ele vai nos ajudar no aumento da massa muscular, ele vai nos ajudar a nos sentirmos melhores com nós mesmos, ou seja, por outros meios ele vai estar nos melhorando a nossa autoestima, né? E no público idoso a gente ainda pode adicionar alguns outros benefícios, como uma melhora na autonomia e na funcionalidade, uma redução do número de quedas, ou seja, um idoso que ele é mais treinado, ele é mais forte, e um idoso que é mais forte, você se lembra que eu disse já uma vez, quer ter força? Treine força, quer ter equilíbrio? Treine força também, porque é muito importante, ou seja, fazemos exercício físico, estamos diminuindo os nossos riscos de estarmos caindo e nos machucando, tá? Isso por si só já é valiosíssimo, né? Conforme a idade vai chegando, porque a gente sabe que a gente vai perdendo força, a idade ela vai diminuindo a nossa capacidade funcional, então a gente treinar é uma forma da gente se manter, né, melhor capacitado para a nossa demanda do dia a dia. Além de todos esses benefícios físicos que eu acabei de dar para vocês, o exercício físico também tem surgido como um aliado muito importante para a saúde mental dos seus praticantes. E mais, na terceira idade, então, ele tem sido valiosíssimo nos índices de ansiedade e depressão, tá? De onde eu tirei isso? Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque, gente, saiu um estudo recente em que foram analisados mais de 200 artigos sobre o tema, tá? Nesse estudo recente, então, foi demonstrado que realmente o exercício físico vai estar nos ajudando a melhorar nesses nossos índices de ansiedade e depressão, principalmente em idosos que já tiveram algum episódio de ansiedade ou até mesmo de depressão. Ou seja, ele é quase que um aliado farmacológico, é como se fosse uma forma de medicação natural do nosso corpo para estar nos ajustando nessas demandas aí, tá, gente? Ah, William, mas e aí? O que eu faço? Pratico exercício? Como é que eu faço isso? Então, gente, esse estudo que eu trouxe para vocês, ele é um estudo que nos mostra que o exercício resistido, ou seja, que a gente faz uma forcinha aliada a um exercício cardiorrespiratório, ou seja, uma pedaladinha, uma caminhada na esteira ou uma caminhada na rua, é show, nível A de evidência para esse tipo de transtorno. Beleza, mas eu não tenho recurso, assim, William, para ir na academia ou tem vergonha, e aí? Gente, não tem problema. O simples fato da gente fazer uma caminhadinha da frente ao fundo do pátio, fazer um exercício de sentar e levantar na cadeira, né, pegar uma garrafinha de água de 500ml lá cheia e fazermos a atividade lá, subirmos, descermos, enfim, desafiarmos, impormos uma carga para o nosso corpo, já é muito benéfico e está nos ajudando nesses índices também, tá, gente? Então, assim, o importante não é onde, não é quando, não é com quem. O importante é que a gente faça, tá? Então, assim, a dica de hoje é essa, a dica de hoje é movimentem-se, imponham demanda para o seu corpo, né, pratiquem atividades que exijam um pouquinho de força, porque a gente vai estar nos treinando e nos capacitando, né, para essa condição, né, de perda de massa muscular, de desequilíbrios, enfim, a gente vai estar protegendo o nosso corpo dessas condições que, às vezes, a idade traz junto, que a gente sabe que é bem chato, né, e, ao mesmo tempo, a gente vai estar melhorando os nossos índices de ansiedade, vai estar diminuindo o nosso risco de adquirir uma depressão no meio do caminho, que é uma coisa que ninguém quer, ou, se por um acaso a gente já teve contato com esses episódios de ansiedade e depressão, eles vão estar nos ajudando a lidar melhor com isso, tá, gente? Então, assim, praticantes de exercício só tem a ganhar. Na terceira idade, então, nem se fala, tá? A dica de hoje era essa, movimentem-se, pratiquem exercícios e, não se esqueçam, aproveitem o processo e sejam felizes ao longo desse período aí, tá bem? Valeu, um abraço e até mais! Isso aí, é preciso se mexer, né, não importa a idade, não precisa virar, encarnar aí a Rebeca Andrade, não, viu? Não precisa ser nenhum super ginasta pra isso, mas é preciso se mexer, cuidar do corpo da gente, como o William destacou aí, faz muito bem pro nosso organismo como um todo, faz bem pras nossas emoções, dá mais qualidade de vida. Aliás, se você tem uma pergunta pro William, pode mandar pra gente aí no WhatsApp e, quinzenalmente, o William tá com a gente aqui no NTSUL, falando no Doraqui, Doraali, e pode responder uma dúvida que você eventualmente tenha. Então, mande pra gente, o WhatsApp é o 519-9769-7129. Você já costuma se exercitar regularmente? Tem foto aí, quer compartilhar com a gente? Manda no Zap também, que a gente põe na telinha. Vamos, inclusive, pra telinha agora, porque estamos chegando no nosso primeiro bloco de interatividade, neste dia de aniversário de Cachoeira do Sul, 204 anos. Vamos aqui pra tela ver o que o povo tá falando. Diego de Fraga participando com a gente, parabéns, Cachoeira do Sul. Vamos ver o vídeo que o Diego tá mandando pra gente aqui. Muito bom, obrigado, Diego, pela participação, trazendo um trechinho aí de Meu Pago, não é? Que é o hino oficial de Cachoeira do Sul, interpretando com o seu violino, tocando violino, aí no Chateaudot, no centro da cidade de Cachoeira do Sul, Belo Cartão Postal. Quem mais? Temos mais recadinhos? O Lauro tá participando com a gente. Vamos ouvir aqui o Lauro. Bom dia, Cachoeira do Sul. Quero dizer a todos que eu amo essa terrinha. Eu fiquei 35 anos fora de Cachoeira e não via o momento pra voltar. Aqui é uma terra abençoada, uma terra onde a gente tem segurança, onde o povo é amigo. Temos dificuldade, como outros lugares têm, mas temos aqui essa benção. E, acima de tudo, temos água em abundância, que é o que a população precisa. Que Deus abençoe esse lugar e todos os lugares. É isso aí. Obrigado, Lauro, pela participação, pelas palavras sobre Cachoeira do Sul, que celebra hoje 204 anos. Também a participação do Molisson Machado. Hoje, nossa cidade completa 204 anos. Infelizmente, temos muito pra lamentar pelo descaso dos governantes com a cidade, mas vamos tentar olhar com mais carinho pra nossa cidade, que é muito linda. Parabéns pra todos nós, que temos orgulho de Cachoeira, diz o Molisson. E o Molisson tirou uma foto nessa entrada de Cachoeira do Sul. Entrada que foi reformulada, né? Foi uma obra relativamente recente, homenageando a cidade, que é a capital nacional do arroz. Tem ali, inclusive, uma menção a isso, a questão dos arrozais logo na entrada. E essa nova placa pra declaração do amor pra Cachoeira do Sul. Muito obrigado, Molisson, pela tua participação. Dá tempo da gente mostrar mais participações agora? Daqui a pouquinho? Me estiquei, falei demais. Você de casa pode seguir interagindo, mandando seu recado e já já a gente põe na telinha. A seguir, Defesa Civil de Cachoeira entrega amanhã kits de alimentação, higiene e limpeza, cobertas e colchões pra 1.068 famílias. Nós vamos trazer todas as informações sobre a forma de distribuição e documentação necessária. E na entrevista do dia, Bernardo Miller conversa com a promotora de justiça, Ivana Batalim, sobre o Plano de Segurança para Vítimas de Violência Doméstica, lançado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul. E a gente também vai saber como fica o tempo em todo o território gaúcho. O intervalo é rápido, nós já voltamos. Estamos de volta ao vivo na telinha da TV Novo Tempo, meio-dia e 35 agora, bom começo de semana pra você, obrigado pela companhia. E a gente sempre volta do intervalo trazendo informações sobre o tempo, informações que são cada vez mais relevantes pra todos nós, não apenas no Rio Grande do Sul, mas em todo o país. Vamos começar vendo imagens da nossa câmera ao vivo aqui no centro da cidade de Cachoeira do Sul. Nesse momento, com o sol aparecendo um pouquinho, o céu tá aparecendo, algumas nuvens, mas não se engane não, ainda tem previsão de chuva. Inclusive, nessa semana, dá pra gente destacar o seguinte, essa semana tá bem dividida assim em duas partes, pelo menos até quarta-feira a gente segue com previsão de chuva, sendo a quarta o dia com maior possibilidade ou com maior intensidade da chuva. E depois tem a chegada de uma nova frente fria que deve derrubar as temperaturas aqui no estado e esse frio deve se manter também lá no próximo fim de semana. Mais detalhes agora na previsão. Segunda-feira, em Cachoeira do Sul, amanheceu com muita acerração, com uma chuva fininha e tem previsão de mais chuva ao longo do dia. Temperatura mínima 16 graus e máxima 24. Terça-feira deve ser mais um dia chuvoso no município, temperatura mínima 18 graus e máxima 24. Quarta-feira pode ser o dia com maior volume de chuva nessa sequência de dias de tempo instável. Previsão de 50 milímetros de chuva em Cachoeira do Sul. Temperatura mínima 12 graus e máxima 21. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. Tem muitas nuvens sobre o Rio Grande do Sul nesta segunda-feira e o tempo continua instável. Mais uma vez se espera chuva na maioria das regiões no decorrer do dia, segundo a Metsu Meteorologia. Apesar da instabilidade e das nuvens, vários pontos do território gaúcho devem ter aberturas nesta segunda com alguns momentos de sol elevando a temperatura. Por isso, as máximas hoje devem ser mais altas que as máximas do domingo. A tarde vai ser, inclusive, um pouco quente e abafada no oeste e também no noroeste gaúcho, o que pode provocar trovoadas com granizo isolado, o que até já ocorreu no fim de semana e pode agora se repetir. Vamos ver as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 22 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 21. Na região norte, em Passo Fundo, 24. Em Santa Maria, na região central, 22 graus. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte, máxima de 21 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, máxima de 18 graus. O terceiro batalhão de engenharia de combate finalizou a montagem da ponte logística sobre o rio Forqueta, divisa entre os municípios de Arroio do Meio e Lajeado. Foram sete dias de trabalho. A ponte logística biapoiada, tripla simples, de 200 pés, com a capacidade de 80 toneladas, é a de maior capacidade lançada pelo Exército Brasileiro. A liberação do trânsito de veículos deve ocorrer na quarta-feira. Mais recados da audiência nesse dia de aniversário de Cachoeira do Sul. Manda a sua mensagem aí no nosso WhatsApp também, 519-9769-7129. Muito obrigado a quem está interagindo com a gente aqui nas nossas lives, no YouTube, no Facebook. Você já conhece os nossos canais, né? facebook.com.br TV Cachoeira. É a página no Facebook. A gente transmite ao vivo por lá também. Obrigado a você que conversa com a gente por aí, troca informações. E o mesmo no YouTube, youtube.com.br TV Cachoeira Novo Tempo. Daqui a pouquinho eu vou falar do pessoal que está interagindo com a gente nos chats, enfim, nos canais disponíveis nestas duas redes. Vamos agora para a tela. A Edna Nunes. Nasci e me criei em Cachoeira do Sul. Por questões profissionais, fiquei 35 anos fora. Nesse período, a saudade bateu várias vezes, o amor flui e a palavra veio em verso. E ela manda o verso aí para a gente, declarando todo o seu amor para a Cachoeira do Sul. Muito legal. Obrigado, Edna, pela participação. Grande abraço e que Cachoeira siga sendo uma bênção para você também. Quem mais? A Marlene Aires está participando com a gente. Amo minha cidade, acolhedora, muito gostosa de viver. Pena que falta trabalho para os jovens que acabam indo para outras cidades e outros estados. te amo, Cachoeira querida, diz aqui a Marlene. Obrigado, Marlene, pela tua participação. É isso, um dos desafios que o município tem, a questão da geração de emprego e de renda. Quem mais? O Everton está participando com a gente. Tenho orgulho de morar em Cachoeira do Sul e, através do meu trabalho, poder representar nossa cidade. Muito bom, Everton. Inclusive, nossa equipe já fez matéria com o Everton um tempo atrás, falando desses modelos, dessas réplicas de aviões que o Everton produz. São réplicas muito bonitas, né? Para quem quiser ver mais sobre isso, é só pesquisar aí por aviões, algo nesse sentido lá no nosso YouTube que vai encontrar, certamente, a reportagem que a gente fez com o Everton mostrando um pouquinho dessas réplicas dos aviões agrícolas. Obrigado, Everton, pela tua participação, viu? Quem também está com a gente aqui é a Marilete. Parabéns para a nossa querida Cachoeira do Sul. Eu nasci e vivo aqui até hoje. não me vejo em outra cidade. Claro que Cachoeira está precisando de uma repaginada, mas é uma cidade acolhedora que ainda podemos ir e vir com bastante tranquilidade. Parabéns para todos nós que moramos aqui, diz a Marilete. Obrigado, Marilete, pela tua participação. Daqui a pouquinho, mais recados da audiência e eu vou dar uma atenção especial aqui para as nossas redes sociais já já. E os desafios enfrentados pelos alunos que moram no interior de Cachoeira do Sul não param. Dessa vez, uma das empresas que faz o transporte escolar decidiu não realizar o serviço hoje, alegando atraso no pagamento por parte da Prefeitura. Dessa forma, oito linhas vão ficar sem atendimento. As escolas Nossa Senhora de Fátima na Mineração e Imperatriz Leopoldina no Faxinal da Guardinha são as mais prejudicadas e ficaram sem aula nesta segunda-feira. Em contato com a nossa produção na manhã de hoje, a secretária de Educação, Solange Lousada, confirmou que o pagamento já foi efetivado pela Secretaria da Fazenda. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei com as regras sobre o novo ensino médio. A sanção que veio com alguns vetos vai alterar a rotina escolar dos estudantes brasileiros a partir de 2025, com um período de transição para os alunos que estiverem cursando o ensino médio no período. A principal mudança será na carga horária total para os três anos de ensino. A nova lei mantém as 3 mil horas de carga, mas determina uma nova divisão com aumento do período destinado à formação geral básica. A divisão prevê 2.400 horas para a formação geral básica e 600 horas para itinerários formativos, que incluem linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas. Para entender melhor a proposta, você pode acessar o nosso canal do YouTube e conferir uma entrevista feita pela Thelma Tomás com o doutor em educação, Ismael Rocha, em que ele fala sobre a nova metodologia que será aplicada a partir do próximo ano. A Defesa Civil de Cachoeira do Sul entrega amanhã kits de alimentação, higiene e limpeza, cobertas e colchões para famílias que foram cadastradas como diretamente atingidas pelo evento climático de maio que afetou a todo o estado do Rio Grande do Sul. Em Cachoeira do Sul, o auxílio contempla 1.068 famílias que devem comparecer amanhã ao Ginásio de Erlisão com documento de identidade para retirada dos donativos. A Defesa Civil de Cachoeira do Sul entrega nesta terça-feira a partir das 15 horas no Ginásio de Erlisão kits padronizados de ajuda humanitária a desalojados e desabrigados que foram cadastrados no início da catástrofe climática que afetou todo o estado do Rio Grande do Sul. Alimentos em kits com aproximadamente 30 quilos atenderão a 60 dias de alimentação para uma família de até 4 pessoas. serão entregues ainda colchões, cobertores e cobertas além de material de higiene e limpeza. Este auxílio é um auxílio que foi adquirido com recursos do governo federal através da Defesa Civil Nacional então é uma ação ainda de socorro e assistência às pessoas que foram atingidas em maio até então as entregas que foram entregues para as famílias de Cachoeira do Sul foram com recursos da Prefeitura Municipal e na sua grande maioria das doações tanto da população de Cachoeira do Sul como de cidades que trouxeram alimentos material de higiene e limpeza e outros itens para atender mas esta entrega ela segue um padrão da Defesa Civil Nacional onde cada família que está sendo que foi chamada receberá duas cestas de alimentações que é para um período de 60 dias um kit de material de higiene material de limpeza colchão e um kit dormitório com fronha lençol manta e travesseiro este é um padrão que a Defesa Civil Nacional utiliza para todo o Brasil e as famílias que estão sendo contempladas com este auxílio são as famílias diretamente atingidas ou seja as famílias que fizeram cadastro até o início do decreto e que na condição de desabrigado ou desalojado este foi o critério e por isso são estas 1.068 famílias a entrega é única e atende exclusivamente a estes cadastros a listagem com os contemplados já foi divulgada pela Prefeitura Municipal em seu site e servirá como base para a conferência dos agentes recebem tanto pessoas que já conseguiram retornar para suas casas e portanto saíram da condição de desalojados quanto para aquelas que ainda estão em abrigo a gente até então vinha fazendo todo o esforço a gente sabe que a reconstrução ainda vai muito longe mas com certeza este auxílio se totalizar ele digamos em valores ele vai se aproximar em torno de mil reais digamos assim cada família vai estar recebendo em materiais fora o cadastro que foi feito de auxílio reconstrução SOS Rio Grande PIX RS então tudo aquilo que pode ser acessado pelas famílias a Prefeitura como um todo está fazendo todo o esforço para que seja cadastrado chegue até as famílias e nós tenhamos condições de executar a prestação de contas podem retirar os donativos o titular do cadastro ou outro membro do grupo familiar desde que maior de idade e incluído no formulário de cadastramento e mediante a apresentação de documento com foto é necessário que os beneficiados estejam organizados com transporte já que os volumes são grandes cada cesta ela tem em média 30 quilos então a família só em cestas de alimentos são em torno de 60 quilos de alimentos não perecíveis mais kit de higiene kit limpeza colchão então a gente está pedindo que as famílias se organizem em transporte a gente peça uma ajuda para um vizinho que tenha veículo dividam veículos para fazer o transporte ou acionem outros meios como táxi aplicativos porque não tem como a Prefeitura transportar de maneira individual para todas as residências então está sendo feita essa entrega aqui regionalizada no ginásio municipal que é a região mais perto digamos do maior número de pessoas afetadas isso a gente analisou nos dados e a família quando chegar aqui ela vai receber uma senha será acionada para vir aqui dentro do ginásio ela pode aguardar ali na arquibancada assina o recibo pega o seu material e retira ali no estacionamento do ginásio ela já tem que ter esse transporte esse meio de levar até a sua residência a lista está disponível desde sexta-feira no site da Prefeitura Municipal também está ali na defesa civil tanto fizemos um mural ali para as pessoas conferir então tem que vir somente as pessoas que estão com o nome na lista ela não há sobra de alimentação ela é uma alimentação que vem exatamente definida para estas famílias é necessário ser o responsável pelo cadastro ou o maior deidade que esteja no cadastro desta pessoa e trazer o documento original com foto da pessoa e o seu documento então trazer a documentação a entrega amanhã a partir das 15 horas da tarde aqui no ginásio municipal Derli Steinmetz ajuda que segue sendo muito necessária quem perdeu literalmente tudo ou parte daquilo que construiu ao longo da sua vida e olha atenção porque tem oportunidade na Prefeitura de Cachoeira do Sul foi publicado o edital que prevê a contratação de profissionais para atuarem na Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento são duas vagas temporárias para engenheiro civil e uma vaga para arquiteto a contratação vai ser por meio de processo seletivo simplificado a inscrição é realizada mediante a entrega de documentos no protocolo geral da Prefeitura das 8 horas da manhã ao meio dia e de 1h30 até as 5h30 da tarde para saber quais documentos precisam ser entregues e todos os detalhes sobre a contratação você pode acessar o edital no site da Prefeitura de Cachoeira do Sul esse que está aparecendo na tela mas o prazo é curto os candidatos têm somente hoje e amanhã para manifestar interesse nas vagas o resultado preliminar vai ser divulgado nesta sexta-feira o Ministério Público do Rio Grande do Sul lançou neste mês o Plano de Segurança para Vítimas de Violência Doméstica essa ação faz parte do Agosto Lilás mês que reforça o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher a cartilha contém as informações necessárias para auxiliar as mulheres que se encontram numa situação ruim dentro de casa bem Daniel como você mesmo falou essa campanha que começou agora no mês de agosto essa cartilha lançada pelo Ministério Público através do Centro de Apoio Operacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher para isso eu vou conversar inclusive com a coordenadora e promotora dessa campanha do Agosto Lilás a Ivana Bataglin promotora primeiramente obrigado por nos atender e resume um pouco dessa cartilha e as atividades durante esse mês de agosto Olá muito obrigada pelo convite é sempre importante falar sobre esses temas eu agradeço esse espaço na TV essa cartilha ela foi idealizada justamente porque quando nós fazemos uma uma capacitação da rede ensinando a rede a avaliar o risco que as mulheres estão correndo de violências graves ou de feminicídio ensinamos a rede também a fazer a gestão desse risco a gestão do risco inclui a vítima entender de que forma ela pode se proteger e a cartilha do plano de segurança é justamente isso tem dicas muito importantes para que essa mulher primeiro se ela decide sair de casa de que forma ela deve fazer isso sem correr riscos então, por exemplo ela tem que ter com ela todos os documentos importantes dentro da bolsa uma cópia da chave caso ela tenha que sair de maneira apressada fugir de casa se ela vai sair ela tem que planejar essa saída e ali tem um checklist de todas as coisas que ela tem que fazer antes da saída de casa para sair com segurança também o fato de que é preciso que ela tenha uma pessoa de confiança externa para que ela faça esse contato no caso dela já ter saído tem vários tem um plano de segurança que prevê a proteção dela para que ela não seja para que o agressor se ele tiver medidas protetivas que ele não chegue até ela também em caso de cárcere privado de que forma ela pode agir para sair do cárcere privado e um exemplo que a cartilha traz por exemplo é essa vítima pedir ligar para o 190 que é o número de emergência da brigada militar e pedir uma pizza é bem provável que o policial que atender não vai entender vai dizer que se enganou mas ela insista em dizer o seu endereço porque provavelmente o agressor ela está em cárcere privado o agressor vai estar olhando ela insista em dizer o endereço e dizer eu quero uma pizza para o endereço tal porque já aconteceu em outras oportunidades exatamente isso depois revendo a conversa pensando bem o policial se dá conta de que era um pedido de socorro e fica gravado então há essa possibilidade são várias as possibilidades de se fazer então uma previsão do que pode acontecer e essa mulher já antevendo isso como por exemplo no momento de discussão de agressão essa mulher já tem que ter mapeado dentro de casa onde é que estão em quais cômodos estão os objetos perigosos então assim ela não vai fugir para dentro da cozinha porque a cozinha tem faca ela não vai fugir para dentro de um cômodo que não tenha saída para a rua pode parecer cruel falar sobre essas coisas porque a gente está falando de mulher que está tentando sobreviver mas aqui nós temos um país que morrem quatro mulheres por dia de feminicídio então infelizmente a gente tem que falar de planos de segurança que abordam nesse sentido porque há relacionamentos que a violência já está tão grave que é nesse nível que a gente tem que falar então é importante distribuir essa cartilha e ela vai ser distribuída em forma física mas sobretudo ela está hospedada dentro do site do Ministério Público na internet então as vítimas têm acesso pelo seu celular porque se uma relação está muito violenta levar uma cartilha para dentro de casa pode ser mais um fator de violência então elas têm um acesso que elas podem olhar pelo celular elas não precisam necessariamente acessar isso em papel físico tá certo promotora a gente conversou no início do ano sobre o aumento na violência contra a mulher como um todo registra procura por socorro de certa forma a gente teve a tragédia aqui no nosso estado esse número aumentou ou diminuiu? aumentou na verdade o Anuário Brasileiro de Segurança Pública que saiu há umas duas semanas aproximadamente ele mostrou novamente o aumento de todas as formas de violência contra a mulher incluindo o feminicídio então assim isso é até um pouco desesperador para quem trabalha com a matéria mas há algumas explicações assim para esse aumento uma das explicações é o aumento de denúncias né então assim se verifica que as mulheres estão mais cientes dos seus direitos e tem mais acesso aos organismos de denúncia então está acontecendo também mais denúncia até porque elas se sentem mais protegidas sabem que se denunciarem vão ter uma medida protetiva de urgência então também está aumentando o número de denúncias mas quando a gente pega o número total de mortes de mulheres a gente vê que aumentou também a violência né e isso tem uma explicação também pelo fato de que ao mesmo tempo em que as mulheres sabem seus direitos e já estão se emancipando né da violência os homens não estão preparados para lidar com essa emancipação os homens não estão preparados para lidar com a independência das mulheres com essa nova virada de chave que a gente tem né é só pensar que da década de 60 para cá por exemplo as mulheres não podiam se divorciar as mulheres não podiam trabalhar fora se o marido não permitisse então assim a gente teve um avanço muito grande em relação aos direitos das mulheres nesse período de tempo né a 80 anos a gente não votava né então assim foi um avanço muito grande mas em relação aos meninos a gente continua criando os meninos do mesmo jeito como se criava 50 anos atrás dizendo que menino não chora né que homem não chora que não pode demonstrar sentimento que tem que ser o provedor da casa então assim ó enquanto a gente não mudar esse paradigma do modo como a gente pensa a masculinidade a gente não vai reduzir esses índices de violência contra a mulher então assim tem um psicólogo que até num documentário ele diz uma frase que eu acho que é muito relevante pra isso se os homens fazem parte do problema eles precisam fazer parte da solução então a gente tem que discutir essas masculinidades amplamente desde as escolas na mídia enfim a gente tem que rediscutir isso porque as mulheres continuam sofrendo violência ok promotora pra gente finalizar está previsto algumas palestras ou visitas no interior para tratar sobre esse assunto dentro do agosto lilás pegando até exemplo o caô na estrada onde vocês percorrem o interior tem algo semelhante a isso? sim exatamente porque esse o projeto do caô na estrada ele 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 pretende abander pelo menos todas as regiões administrativas do estado então agora na semana do dia 21 22 nós nós vamos a passo fundo soledade e sarandi e então faremos essa mais uma edição do caô na estrada assim como teve na região do vale do rio pardo né nós faremos agora em agosto nessa região então todos os meses a gente vai pra alguma região atender algumas cidades e aquela cidade recebe também todas todos os demais municípios do entorno então a gente faz uma capacitação regional trazendo a rede de enfrentamento a violência contra a mulher pra compreender de que forma tem que atuar literalmente em rede né não é cada um fazendo o seu trabalho mas todos fazendo o seu trabalho de forma integrada e o plano de segurança ele faz parte dessa atuação né então vai ser muito bom agora a gente vai fazer essa edição do caô na estrada também com esse plano de segurança tá certo promotor obrigado por nos atender e bom trabalho muito obrigada tá certo Daniel conversamos então com a promotora Ivana ela que falou sobre essa campanha do agosto lilás no lançamento da marca do material intitulado plano de segurança para vítimas de violência doméstica a gente relatando essa situação aqui dentro do NT Sul muito obrigado Bernardo pelas informações e olha muitas mensagens aqui sobre o aniversário de Cachoeira o Ari Oliveira Flores Filho desejando parabéns pra Cachoeira do Sul Patrick Castro parabéns a minha cidade querida boa e abençoada semana a todos obrigado a todos que participaram e homenagearam Cachoeira do Sul o NT Sul desta segunda fica por aqui outras informações em nossas redes sociais e a gente se encontra amanhã ao meio dia tchau